O mundo mudou, agora é sua chance de mudar também e de inovar. Participe do Sebrae Inova Digital, de 12 a 14 de novembro, o maior evento internacional de empreendedorismo e inovação da capital do país, totalmente gratuito e online. Palestras com grandes nomes do Brasil e do mundo que vão fazer você entrar de vez na era digital. Inscreva-se em sebraeinovadigital.com.br e veja como evoluir na sua carreira e transformar sua empresa. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.